O secretário de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o Sr. Rodrigo Morateri, conta agora como que a Defesa Civil de Santa Catarina se beneficia com essa atividade realizada aqui em conjunto com diversos órgãos de segurança pública e também o Exército. A Defesa Civil é um articulador de política pública. Nós gerenciamos o processo com todas as agências e esse foi o motivo do simulado. Nós treinarmos os nossos protocolos, procedimentos, processos para que, numa situação crítica, saibamos como reagir no menor tempo possível, apoiando a população e restabelecendo o cenário anterior à crise. Muito obrigado, secretário.